E aí galera, BT Leza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com Aquele site onde você encontra programas de uma hora falando sobre Bíblia, teologia Tá muito legal Um dos BT Casts que saiu recentemente foi uma entrevista com Francisco Razo, autor deste livro Se você quer saber como falar de aborto na esfera pública, na escola, faculdade Sem usar o argumento religioso, você precisa ouvir esse podcast aqui Então passa lá em bibotalk.com e ouça essa entrevista com Francisco Razo Gente, há umas duas semanas eu falei sobre apologética aqui no canal Falei sobre como a gente deve ter cuidado, como a gente deve ter mansidão ao falar sobre a nossa fé Sobre o nosso ponto de vista Naquele vídeo falei como nós confundimos muitas vezes a defesa do evangelho com a defesa do nosso ponto de vista E eu quero ampliar um pouco a conversa nesse vídeo Seria legal você ver esse vídeo primeiro, onde eu dou uma introdução ao assunto Mas se você quiser continuar nesse vídeo, permaneça Antes deixa eu lhe pedir, inscreva-se aqui no canal caso você goste deste vídeo Dê o like porque aí o YouTube O YouTube entende que você está gostando do conteúdo e vai lhe mandar mais coisas aqui desse canal Mas então inscreva-se no canal, vamos chegar a 20 mil E chegando a 20 mil eu prometo pintar o meu cabelo de preto Tá bom gente? Mas vamos lá, se você curte o canal, já vê alguns vídeos e ainda não se inscreveu Vai lá e se inscreve Gente, sobre essa questão Até que ponto a gente deve defender a nossa fé na internet? Até que ponto vale a pena eu criticar uma outra fé Ou até mesmo a cristãos que pensam de maneira diferente a minha Até que ponto vale a pena eu usar postagens citando nomes, fotos, práticas Será que é válido eu fazer esse tipo de coisa? Eu já tive muito essa postura Citando nomes aqui, não me envergonho em falar isso Até porque está na internet e não posso esconder o que está na internet E eu não me envergonho, eu me envergonho sim e não Eu não me envergonho gente Eu lamento por ter tido essa postura, mas eu não me envergonho Na época eu achava que era correto Mas com o tempo a gente amadurece Então o que eu fazia era coisa de menino Mas eu citava Silas Malafaia Porque o Silas Malafaia está fazendo isso A igreja dele está vindo para cá, para a cidade Meu Deus que absurdo Silas Malachê está vindo aí E eu citava nomes, porque eu achava que herege tem que ser citado pelo nome Então eu fazia críticas à teologia da prosperidade Eu criticava o Silas Malafaia, entre outros proponentes dessa teologia E gente, sabe o que era interessante? Quem não gostava do Silas Malafaia batia a palma para mim Bebo, tu é fantástico cara, é isso aí Tem que ser mesmo baluarte da fé, tem que denunciar esses caras Quem gostava do Silas Malafaia Bebo, tu é um idiota Meu Deus, cara, falando do homem de Deus Usando alguns argumentos falhos, obviamente Ou seja, defendendo o cara que ele gosta E aí gente, pelo menos nas minhas postagens Eu nunca vi alguém chegando e Pô Bebo, sabe que eu, cara, eu curtia demais o Silas Malafaia Ou outra pessoa que eu critiquei citando o nome E mano, depois que eu li a tua postagem eu mudei de ideia Pô, muito obrigado Não, comigo nunca aconteceu Até recentemente aconteceu Eu vi no Facebook alguém citando o nome de um movimento Citando os nomes e fazendo uma crítica ao movimento Eu não acho saudável esse tipo de postura Eu acho inclusive uma criancice, uma meninice Porque conforme eu defendi no primeiro vídeo Eu defendi não, né gente? Alistair McGrath Eu gosto muito da hermenêutica que ele defende aqui Você no fundo ganha aplausos de quem gosta de você E não gosta de quem você está criticando E você ganha o ódio de quem gosta Eu falei certo, agora eu não sei Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Então não vale a pena a gente, eu acho que não vale A gente citar nomes, a gente se comprometer Ainda mais quando você tem também um ministério Então, por exemplo Hoje em dia eu estou muito atuante numa igreja local Eu não acho bacana eu chegar e começar a falar mal de outra igreja Entende? Ah, porque lá na igreja é aquele pessoal Pessoal é tudo esotérico Pessoal fica duas horas e meia no louvor E a palavra tem 15 minutos Eu acho um absurdo A igreja tal Do pastor fulano tal Mano Mas, Bíblia, eu não posso criticar nada então, Bíblia? Sim, se você sente a necessidade de criticar Ok, faça isso, a rede social é sua, você tem liberdade Mas eu acho que você pode ter maturidade Você pode criticar práticas sem citar as pessoas E repito, gente Quem está falando aqui é alguém que já errou muito Eu aprendi errando Eu aprendi porque tenho pessoas maduras que convivem comigo E que me alertaram Pô, cara, precisa de tudo isso? Dessa agressividade? Dessa apologética? Não, porque herege tem que ser citado o nome Paulo citou o nome de Dimas Paulo citou o nome do Latoeiro Alexandre Latoeiro A gente tem que citar o nome também Cara, não podemos comparar as nossas postagens agressivas Com as cartas de Paulo As cartas de Paulo são cartas de relacionamentos Cartas onde ele estava resolvendo problemas com a comunidade E era o jeito Eu não consigo imaginar Paulo na internet Mandando em direta para o C Ou, sabe, falando do Alexandre Com certeza Paulo tentou a aproximação Paulo caminhava com eles, é diferente Eu não consigo imaginar Jesus Entrando no Facebook E mandando em direta para fariseu Chamando, sabe, ou Chamando o fariseu de sepulcro caiado E marcando ele na publicação Não, Jesus falava na cara Falava na comunhão Então, e a gente precisa ter essa maturidade Então podemos criticar A teologia da prosperidade, ela é o mal? Essa teologia esotérica, ela é complicada? É? Mas eu acho que a gente não precisa ficar citando o nome dos proponentes Assim, por exemplo Algumas pessoas me pedem opinião sobre determinado tipo de movimento Sobre determinada pessoa, ou pastor, ou pastora Quando essa pessoa pede a minha opinião Em box eu não atendo mais ninguém em box Foi esse o tempo que eu tinha tempo para atender as pessoas em box Mas hoje em dia eu priorizo as pessoas da minha igreja local Aí eu dou a minha opinião Falo o que eu acho errado Onde a pessoa se passa na minha opinião Onde eu acho que ela força o texto bíblico Mas sempre assim, dando a minha opinião O que eu acredito ser a verdade Porque nenhuma corrente teológica É a expressão exata Da verdade bíblica A gente precisa entender Essa polifonia Das escrituras Ou como o Poitras fala Dessa sinfonia Que é a teologia Então assim, gente Precisamos ter sabedoria Eu acho meninice Eu acho esse tipo de apologética Muito infantil Sabe, você ficar citando o nome das pessoas Você ficar, sabe Vociferando Que essas pessoas estão erradas Porque ninguém muda com a tua postagem Com a minha postagem As pessoas só criam raiva de nós E quem gosta da gente Bate palma Quem gosta da pessoa Que a gente está criticando Vai virar um hater Enfim Então eu acho que Mas vivo Como é que tu sabe? Alguém pode mudar? Pode Mas eu acho que dá pra contar Nos dedos de uma mão Então vamos fazer uma apologética Mais simples Uma apologética Mais assim Amigável E é claro, gente Herege tem que ser denunciado Eu acredito nisso Mas vamos deixar isso Para o contexto Da igreja local Eu vejo muito isso agora Política Muito indireta De partidos políticos Eu vejo isso muito assim De ataque A movimentos Eu não sei até que ponto Esses ataques Eles são Saudáveis E quem, repito Falou Está falando alguém aqui Que já errou muito E ainda posso errar Porque de vez em quando A gente fica realmente Pistola na frente do computador E aí a gente Pá Então É aquela regrinha máxima Eu falaria As coisas que eu falei Na internet Na cara do Silas Malafaia Da forma que eu falei Na internet Eu confesso Eu não falaria Chamar ele de mala cheia Não Porque eu fui mal educado Eu fui antipático Agora Eu sentaria numa mesa Com o Silas Malafaia E diria Ó, pastor Eu não concordo Com essa tua postura Eu acho que Nessa tua pregação aqui Você está usando o texto De maneira equivocada Entendi Isso eu falaria Tá entendendo? Mas eu acho que tem muita coisa Que a gente fala na internet Que a gente só falaria na internet E eu penso que Jesus Se alegra com a mesa Jesus se alegra com a conversa Jesus se alegra Quando a gente combate o erro Mas a gente combate o erro Também em amor Mas, bim Jesus não tinha pena dos fariseus Gente, é claro que Jesus foi agressivo Com os fariseus Eu não tenho dúvida disso Mas muitos fariseus Se converteram também Muitos fariseus se converteram Muitos fariseus acompanharam Jesus Então, a gente tem que sempre analisar o contexto E da pessoalidade Não confunda o ministério de Jesus Com o seu ministério atrás de um teclado Então, a gente precisa ter esses pesos aí Tá bom, gente? O que você acha? Será que a gente precisa mudar um pouco a nossa postura? Não tô falando em ser frouxo Tá bom, gente? Tô falando só fazer da maneira correta Sem, sabe, ficar apontando fulano E claro, se alguém pedir a sua opinião Dê Mas, será que você é tão importante assim Que você precisa dar a sua opinião Nas redes sociais? A gente precisa pensar nisso Tá bom? Forte abraço Deus abençoe todos vocês Se gostou desse vídeo Curta Se não gostou É... Saia daqui E, gente, inscreva-se no... Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser E assim permitir Valeu, galera Um abraço Você já percebeu que é zero edição aqui, né? Agora eu tô com a mãozinha aqui E vou desligar o vídeo Tchau